Bom dia, minha gente. Estamos sem sofá já, como vocês já viram no vlog passado. A TV continua aqui, o hack também, como no vlog. Hoje, nós vamos bater foto da mesa. A gente tá pensando o que a gente consegue ficar sem. Ó, são 7h15 da manhã de quarta-feira. A gente tá vendo o que a gente precisa, né? Tipo, o sofá não tá fazendo falta, porque a gente tá ficando na sala. Ontem pedimos pizza e fizemos vídeos de iFood, mas olha, eu disse pra vocês, gente. Enquanto a gente estiver nessa mudança, não tem como pensar em fazer comida e ter uma rotina, porque a casa tá ficando desconfortável, né? Aí, ó, o marido tá ali tirando o micro-ondas, que a gente já vai desapegar do micro-ondas. O que é isso que fazem aqui em cima, será? É do armário? Tudo foco, não acho. Vou passar um paninho na mesa. Sou apaixonada, gente. Eu acho a nossa mesa linda. Sério, essas cadeiras, olha isso. Não tem aqueles arame todo embaixo, sabe? Foi tudo escolhido, assim, bem... Não sei se ela vai ser vendida rápido. Tem que medir, né, amor? O marido tá lá botando a roupa pra lavar. Tem que só a gente medir ali a altura, passar um paninho, já é. E a gente já tá no leremia, gente. Ai, meu Deus, olha o eco. Eco, eco, eco. Como você está, meu amor? Eu tô com fome. Vamos pedir um iFood. Tá desempolgado? A ficha não caiu? Como é que tu tá? Não, eu tô esperando meus clientes. Ah, ele tá nas negociações, né? Já tem gente de olho na prateleira, na prateleira, na sapateira. A televisão, o cara ficou enrolando. E o que mais? Ah, o PC foi embora ontem. Sim. O Fihiro que foi embora ontem. E hoje vai mais coisa. Quem quiser. Mas tu tá empolgado pra ir embora? Tu tá te sentindo desconfortável? Eu tô, eu quero ir embora. Você quer? Eu tô com vontade de ter uma cama. É, a gente tem cama. É, a pessoa como, como eu falei pra vocês. Tudo tá bom, assim. Agora a gente vai tomar um cafezinho. São 8h15 já. Eu queria lavar o cabelo. A gente vai ver um episódio da fazenda. Da formação da roça, que a gente não viu ontem. E aí, a tarde, como eu falei pra vocês, eu tenho uma entourada, né? Aí, botei a cama das crianças também agora. Uma pra vender. A outra eu vou usar de escritório, por enquanto. Nesse período, né? E eu confesso, provavelmente, que eu tô estranha ainda. Hoje é quarta, né? Sábado, a gente vai lá contar pra minha sogra. Se ela já não viu o vídeo, né? Provavelmente, talvez ela tenha visto. A gente vai lá visitar ela, que o marido dela teve doentinho, internado e tal. Daí, a gente vai lá visitar ele e já vai aproveitar pra dar notícia, assim. Ah, a gente mudou de ideia com relação à geladeira. A gente vai anunciar só segunda-feira, porque pode ser que venda rápido. E a gente vai deixar ali pra água, enfim. Então, e aí, talvez, caia mais a ficha, assim. Obviamente, as pessoas já devem saber por conta dos vídeos que a gente tá postando, ou não, né? A gente não sabe como é que é a rotina de cada um. Mas, quando se trata de mudança, a gente não costuma contar pra família, pra amigos, porque... Quando a gente mudou de Itajaí pra cá, ninguém ficou sabendo, só quando a gente tava... Mas, é, a gente costuma contar depois. Quando eu fui pra São Paulo viver do jeito que a gente vai viver agora, que eu vendia as coisas da casa, comprei uma mala e fui morar... Deixa eu botar vocês aqui, que eu tô... Ai, tá, tá... Meu braço tá doendo. Fui botar vocês... Vou botar vocês aqui. Que eu fui viver com uma mala, não contei pra minha avó, não contei pra ninguém. Porque eu acho que, quando a gente se torna adulto, a gente não tem que dar explicação da nossa vida pras pessoas. A gente não tem que pedir opinião. Acho que é a gente que tem que decidir, sabe? Cada um sabe quais são as suas necessidades, os seus desejos. Até porque a gente, tipo assim, quando eu fui pra São Paulo, não precisava do dinheiro de alguém pra viver o que eu tava vivendo. Eu já dava conta da minha vida sozinha. Tudo que eu tinha feito tava no meu nome. Então, não tinha que ficar pedindo explicação ou pedindo permissão pra ninguém, assim. E a mesma coisa agora, assim. A gente é casado, a gente é adulto. E é a gente que tem que decidir o que a gente faz com aquilo que a gente tem. E é onde a gente quer ficar, né? Então, assim mesmo, a gente obviamente vai avisar pras pessoas, compartilhar. Até porque, né? Nesse lance de mudança de vida e de escolhas, nem todo mundo tem a mesma mentalidade, assim. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai entender. Tem gente que não vai entender. Minha avó demorou muito pra entender o que era o meu trabalho na internet. Ela sempre queria que eu procurasse um trabalho de carteira assinada. Se eu procurasse um trabalho de carteira assinada, dificilmente eu viveria as coisas que a gente vive hoje, assim, né? Então, tem coisas que a gente não deve falar. Tipo, quando eu fui criar um canal no YouTube, pelo meu primeiro canal, eu me lembro que eu contei pra minha irmã. Hoje a gente não tem contato, assim. Eu falei assim, e aí, mano? Eu acho que eu vou criar um canal no YouTube. Aí a amiga falou assim, tu acha mesmo que alguém vai parar pra te ouvir? Quem é que vai parar pra te ouvir? Se eu tivesse dado ouvidos pra isso, talvez eu teria desanimado. E vocês nem saberiam, nunca saberiam quem eu era por conta de uma opinião de uma outra pessoa. Mas é isso, assim. Eu faço muito o que eu tô com vontade, porque eu acho que se Deus me deu o livre-arbítrio pra mim, eu não vou entregar meu livre-arbítrio pros outros decidir como que eu devo viver, como que eu devo fazer, o que que eu devo trabalhar, porque a vida é minha. Então, assim, eu oro muito pra tudo que eu faço, assim. É eu e Deus aqui, sabe? Mas pras pessoas, às vezes as pessoas não contam nem de cuidar da vida delas. Todas elas têm problema, todas elas têm uma questão, seja no casamento, seja financeira. Eu não acho que alguém tem, sabe, moral pra dar pitaco na vida dos outros e dizer pras pessoas o que é melhor pra elas fazer, porque só quem vive é que sabe, né? Então, assim, a gente tá em paz. E aí a gente só vai comunicar, provavelmente vamos visitar, vamos tomar um cafezinho. Quando a gente vier pra cá também, a gente vai tá perto, né? No máximo três, quatro horas, dez horas de distância, mas a gente vai tá muito mais livre. É capaz de agora a gente visitar mais as pessoas do que antes. Mas é isso. Aí sábado a gente vai contar pra minha sogra. Vamos deixar já algumas coisas lá que eu não quero vender, não quero desapegar. Mas é coisa miúda, assim. Tipo, lembrancinha de lugares que a gente foi, que a gente tem em casa, assim. Que a gente sempre traz uma lembrancinha de lugar que a gente vai. Eu tenho coisas que eu recebi, né, de uma aluna minha que eu quero levar pro dia que eu parar, se eu voltar pra esse apartamento ou se eu morar em outro lugar fixo. Eu quero guardar, ter comigo na minha casa, pra minha vida, assim. Porque pra mim, eu recebi com muito carinho, assim, uma aluna que quando eu fui pra um evento em Floripa, a gente se encontrou, conheci ela pessoalmente. Ela me deu algumas velas e tá ali, inclusive. Eu vou deixar, vou pedir pra minha sogra guardar pra mim a luminária que ela deu. Não sei explicar, com certeza ela é uma pessoa que a gente já se encruzou em algumas outras existências, assim. Sabe quando a energia casa? Então. E é isso, gente. Vou atualizando vocês. Talvez eu ainda não tô com o pé em outro lugar. Mas também tô começando a sentir que aqui já, ainda sinto que aqui é minha casa, mas eu sinto que agora tá começando a sair essa sensação de ir lá, desse lugar. Mas ainda não tô naquele espírito, assim, quero ir logo, de fim de ciclo, que eu não saiba aquela energia de fim de ciclo, assim, tipo, ai, não aguento mais isso aqui, quero ir embora. Ou quero acabar essa relação. Energia de fim de ciclo, geralmente assim. Ou quando a pessoa quer pedir a conta do trabalho, que ela já não aguenta mais. Então, isso não tá rolando por aqui não. Até porque, né, como eu disse pra vocês, a gente tinha, né, esse conforto. Mas é isso, seguimos. Vamos tomar um cafezinho, vamos assistir o episódio da Fazenda. Eu depois vou editar um vlog pra postar pra vocês. Vou preparar o material pra minha mentorada de hoje. Já organizei minha agenda pras mentorias que eu preciso finalizar. Eu preciso pensar o que vai ser da minha vida profissional, assim. É, claro, o YouTube aqui, mas não sei como se vai crescer, se vai cair, não sei como é que vai ser. E que serviço que eu posso oferecer, porque dinheiro é troca, né. Então, o que eu posso criar pra contribuir e que seja leve pra gente nesse formato de vida que a gente vai viver. Então, vou pensar em alguma coisa aqui. E é isso, é isso. O marido vai continuar com as edições. A gente antes fazia isso, né. Eu tinha umas mentoradas que elas não tinham serviço de edição. E a gente editava os vídeos. O marido editava os vídeos das mentoradas. E eu subia e configurava pra elas. A gente tinha um pacote, né, que a gente fazia isso. Talvez a gente volte a fazer isso, porque daí ele fica com a parte da edição e eu fico com a parte da configuração do canal. A gente só precisa de internet, né. Mas vamos ver as nossas múltiplas fontes de renda como vai ser. Fiz uma porçãozinha de banana. Passei um cafezinho. A gente decidiu que quando acabar as cápsulas, a gente vai botar a cafeteira pra vender. Eu sempre tomo café preto sem açúcar, mas não tá descendo, tá. Como diz meu marido, vai ver o ciclo encerrou. E eu tenho uma coisa com café. Tinha uma época que eu gostava muito de passar café, porque eu gostava de experimentar cafés diferentes, assim. Cafés arábicas, assim, sabe. Premium, com caramelo. Uns cafés, assim, que a gente tem no mercado. Angelone tem um monte de café diferente. Aí, depois eu me acostumei a usar essa cafeteira, que eu conheci, inclusive, num Airbnb, que eu fiquei em São Paulo. Tinha uma cafeteira como essa. Eu falei, o dia que eu parar, se eu não morar mais, assim, de aplicativo, eu vou ter uma cafeteira igual essa. E aí, de defeito, né. Quando eu parei, eu decidi comprar essa cafeteira que eu conheci num apartamento que eu fiquei. Porque a gente fica nesses apartamentos, tem... Cada apartamento tem uma cafeteira diferente, um chuveiro diferente, uma coberta diferente, um liquidificador diferente, uma panela diferente, um tipo de fogão diferente. Então, a gente acaba conhecendo muita coisa de casa mesmo, assim, né. E essa cafeteira foi amor à primeira vista. Mas eu acho que realmente o ciclo tá encerrando. Já tem quase três anos que eu tenho ela. E eu adoro. Mas é isso, ó, acabando as cápsulas, vai pra vender. E eu vou tomar cafezinho com banana. Tô indo buscar uma moça que veio ver as plantas. Vamos ver se as plantas vão sair, minha gente. Olha eu aqui, gente. Guardiã das plantas. Vendemos três plantas. O cacto, essa que ficava alta e uma outra. Só que não coube no carro. Essa aqui porque é muito grande no carro do pessoal que veio comprar. Dos clientes. Dos clientes. Aí o marido se ofereceu pra tentar no nosso carro. E deu certo. Aí eles tão ali levando o cacto e a jiboia. E aí eu tô aqui com o guardiã pra ela não virar. Olha ela. E demos uma pequenininha de brinde. Que não ia botar pra vender aquela planta, né? É uma bem pequenininha. Acho que é uma espada de São Jorge. Não sei. Enfim, seguimos. Marido foi lá subir com o rapaz, a planta, em dois, porque era muito pesada, né? E não tem elevador. É no segundo andar, meu Deus. Ele deve tá puto. E com as costas doendo, gente? Pensa nos vasinhos pesados, tá? Nossa, ainda bem que a gente tá com espaço livre, né? E eu já venho de um tempo liberando espaço na minha agenda, porque eu tinha muita mentoria, muita consultoria. Nossa, assim, tava bem puxada a rotina. E agora a gente tá com bastante espaço, né? E aí dá pra fazer as coisas que tem que fazer, assim. Mas tá bom. Tava difícil de vender essas plantas, mas a gente tá com tempo também. Deu tudo certo. Então, três plantinhas. Agora vai começando a ficar vazia um pouco a casa, né? Acho que quando saem as plantas e a mesa, eu acho que a gente vai sentir bastante. Sente sair tudo, né? Tá acontecendo, gente? Mas eu confesso que a ficha não caiu ainda. Bota a vida! Cansado, meu amor. Isso eu não gostei, não. Não gostasse dessa venda? Dos andares foi só pra me amolecer. Esse cliente não gosta, vida. Gota dos clientes que pega bonitinho, leva e não tem, né? Pega e leva. Marido, eu já fiz o meu exercício do ano que vem. Ah, Deus, chega. Dois mil e vinte e cinco cheque, vida. Já trinquei aí, já tô forte, hein? Pronto, dois mil e vinte e cinco, não precisa fazer exercício. Não, já tô enxutinho. Tivemos no supermercado pra comprar água, que a gente já vendeu o nosso bebedouro. Aí a gente precisa, a gente tá comprando garrafa, assim, né? De dois litros, enquanto a gente tá com a geladeira ainda. E a galera bem solista, né? O rapaz, eles moravam em Curitiba, vieram de Curitiba pra Balneário, falaram que gostam mais de Balneário do que de Curitiba. Aí tem quatro anos que eles moram aqui, eles falaram, nossa, se vocês precisarem de alguma coisa lá de Curitiba, vocês falam, que a gente conhece tudo por lá, viu? Ah, galera, a gente tem conhecido muita gente, assim, né, vida? Galera, assim, gente boa, assim, prestativos, tipo, sabe? Tipo isso, assim. Sim, aproveitamos pra comprar café em pó pra já vender a cafeteira. Olha que dia lindo, minha gente. Gente, agora sempre que a gente sai pra fazer alguma coisa, a gente volta pela beira da praia. E a gente tá combinando de tirar um dia, assim, pra não vender nada, não trabalhar, pra gente curtir a praia. Olha só como tá lindo o dia. A gente mora tão pertinho, duas quadras da praia. Mas é que agora que tá começando a esquentar, né? Porque tava inverno, tava muito frio. Agora já dá pra gente pegar uma prainha. Ai, que delícia. Eu acho que é uma das coisas que eu vou sentir falta é do mar, assim. Tipo, eu amo São Paulo, mas o que me fez vir pra Balneário foi a saudade da praia, assim. Eu amo praia, gente. Gostou muito. Falei pro marido, tá acontecendo. Acho que agora que eu tô sentindo, assim, que a gente realmente vai embora. Vamos. Chegamos, minha gente. E aí temos agora só o alecrim. Essa grandona que tem um cara que gostou, mas ele não sabe como carregar ela. Essa vai pra minha sogra, porque ela tem que trocar de vaso. Ela tá bem feinha, porque tá com um monte de raiz em volta. Esse vaso é pequeno pra ela. E essa que eu acho ela maravilhosa. É isso, minha gente. Só tem praticamente duas plantas. Três com essa pra vender. Olha a nossa sala. Deserto do Saara. E aí falta aqui. Essa aqui ela tá trocando de folha, igual a gente. Olha só. Ela faz bastante sujeira. E ela é bem linda. Só que ela tá pelada, sabe? Não sei, não. Eu acho que eu vou dar pra quem comprar aquela grandona ali. Aí a gente dá essa aqui junto. Microondas. Também já limpinho, já separadinho. Infelizmente ele tá amarelado dentro. Porque a minha filha botou aquele cap noodles aqui. Sem água. E o negócio pegou fogo. Aí ficou assim, infelizmente. Mas ele é novinho, olha só. Não tem um arranhãozinho do lado de fora. Não tem um arranhãozinho aqui. Tá até com o plásticozinho de quando a gente tirou. Todo novinho. Só que ele tem aquele probleminha ali. Por conta desse incidente que a Fifa cometeu. Mas tá aqui. Uma hora ele vai. Agora que a gente lembrou que nós estendemos a roupa. O marido botou pra lavar. Ele tá ali recolhendo aquela que eu estendi aquele dia. E aí nós vamos estender essa daqui. Botar as toalhas pra lavar que estão ali. Pra gente poder liberar a máquina. Ação cumprida, minha gente. Finalizamos as roupas que tinha aqui pra lavar. Acabou o sabão em pó. Bem na hora. Aí vamos bater essas roupas aqui. E aí já vamos liberar a nossa máquina aí. Pra vender. Bom dia, minha gente. Oito horas da manhã. Roupinha recolhida. Tô ali já limpando a cafeteira. Micro-ondas tá aqui ainda. E aí o marido tá tirando aqui, ó. Aqueles... Lembra aquelas roupas que eu fiz troca de estilo e tal? Então... O marido tá tirando ali pra eu ver dessas roupas. O que ainda se realmente nada mais do que tem aqui faz sentido. Essa bolsa aqui realmente não vou usar mais. Não me identifico. Geralmente bolsa assim mais estruturada. É muito conectado com o perfil mais elegante. Com o estilo mais governante. Que não tem nada a ver com o meu estilo exploradora. Olha o cabelo. Tudo bagunçado. Então usei bastante essa bolsa. Por muito tempo era a única bolsa que eu tinha. Mas ela realmente vai pra doação. Vamos ver o que temos aqui de roupa. E se realmente... Tudo que tá aqui não faz mais sentido. Ou não faz sentido. Esse coletezinho aqui... Não faz sentido. Também vai pra doação. Esse pijama eu comprei... Pra cirurgia. Porque ele a botou na frente, né? Então também... Deixa eu botar vocês mais pra trás aqui. Então também vou... Vou desapegar. Nossa, ele foi meio carinho assim. Só que... Eu não me conecto assim. Eu tô numa fase mais... Bem minimalista na verdade. Bem basiquinha. Então ele vai ficar. Esse ali é outro também. Vamos lá. Ai, olha só. Essa bolsinha aqui... Pra gente carregar só celular e bater perna, né? Eu acho que eu vou resgatar ela. Essa aqui, ó. É uma das Zara. Olha só como ela tá gasta. Eu usei muito essa bolsa. Isso aqui... Ah, isso aqui é um short de alfaiata. Ah, esse short... Gente, esses shorts estão aqui ainda. Nossa. Esse short aqui... Eu usei tanto, mas tanto. Nossa. É um shortinho da Zara. E esse outro aqui também, ó. Eu usei muito. Olha que fofo. Olha, eu ia comprar dois shorts. Lembra? Em algum vlog eu falei. Eu acho que eu não vou comprar não. Acho que eu vou resgatar esses dois. Esses dois shortinho. Vou até aproveitar que a máquina tá aqui ainda. Eu vou lavar. E vou provar pra ver se eu ainda gosto. Essa aqui é um short também. Que eu comprei na C&A. De alfaiataria. Pegou morfo. Vou lavar esses shorts pra ver. Esse top aqui... Eu não vou... Porque eu não tenho mais me conectado com essa cor. Então eu vou desapegar. Essa blusinha da Zara tá manchada. É básica, mas não faz sentido. Essa aqui é muito decotada. Eu não sei se eu já provei ela depois do silicone. Porque pode ser que dê certo, né? Porque como ela é basiquinha... Vou deixar ela aqui do lado. Essa camisa eu não quero mais. Que eu já usei que chega. Essa blusinha é porque eu tinha mudado a minha paleta do guarda-roupa, né? Eu tinha deixado o meu guarda-roupa vermelho, azul, verde... Vermelho, azul, verde, bege, alguma coisa assim. E aí eu tirei tudo que era colorido. Muito colorido. Mas agora vai chegar verão, né? Eu não sei. Não, mas essa cor eu não me identifico mais. Ai, essa blusa, gente. Como eu usei essa blusinha aqui, ó. Essa basiquinha aqui, ó. Verdinha. Mas não. Vai pra doação. Essa outra é uma básica da Zara. Pretinha. Vai pra doação. Essa é uma outra da Erin. Olha como elas ficam com o semblante de velhinha, assim. Essa aqui também vai pra doação. Esse short, infelizmente, ele diminuiu muito. Mas eu gostava bastante dele. Gostava muito dele. Mas ele vai pra doação. Essa aqui também. Ai, essa aqui eu já não sei. Vocês lembram? Tem um monte de vídeo meu com ela, né? Uma basiquinha da Erin. E da Zara também. Ai, gente. Já não sei. Se eu quero doar essa aqui. Quero sim. Muito color muito estampada. Esse aqui também é um short que eu usei bastante. Eu vou lavar pra ver se me conecto. Essa blusa de lã vai continuar. Vai tudo pra doação. Essa de sitim da Zara. Essa aqui, ó. Quando eu tava tentando o arquétipo do parecer com cara de rica. Aí eu investi em tecidos de setim. Ai, Deus. É cada coisa que a gente passa, né? Vai pra doação. Essa é uma outra de sitim da Zara também. Olha só. Esse azul é bonito, né? Ele tá na minha paleta, na minha cartela de cores. Aquela de coloração pessoal. Mas vai pra doação também. Essa aqui, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Que eu comprei. Meu Deus. Olha isso. Vai pra doação também. Que não tem mais nada a ver comigo. Esse garfo. Essa blusa é linda. Usei bastante ela. Quando eu tava trazendo um perfil mais elegante. Mais arrumada. Mas não, gente. Eu tô com saudade do meu estilo minimalista. Olha essa linda. Ela é toda bordada. Olha só. Linda, né? Mas ela vai pra doação. Essa aqui é uma da Coach. Que eu usei bem pouca. Ela é oversize. Camisa também. Porque eu investi bastante. Novinha. Eu investi bastante em camisa, tecido, né? Porque é isso. Quando a gente quer parecer mais elegante. Existem peças, cores, estruturas que a gente traz. Que é mais elegante, né? Quando quer um estilo mais casual. Tem outras coisas que a gente escolhe que consegue. Então, essa aqui também vai pra doação. Esse short. Pena que ele é verde, né? Mas ele não combina. Essa cor não combina. Vai pra doação. Essa é uma calça de alfreataria. Da Zara. Que eu usei bastante também. Ela é bem bonita. Tem bolso faca aqui do lado. Hoje eu tô até cansado. Eu acho. De tanto que eu usei ela. Ela vai pra doação também. Esse blazer aqui. Eu paguei acho que uns 600 reais. Nesse blazer. Ele é da... Les a les a les. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um off-white, sabe? Mas também tá pra doação. Porque eu não me conecto mais com o blazer. Essa blusa aqui. É uma blusa... Ó, uma blusa... Que eu comprei acho que da René. Que faz bastante tempo. Que tem uma... Um babadinho. Coisa. Que eu queria essa coisa mais elegante. Vai pra doação. E esse é um blazer. Preto. Básico também. Que eu usei bastante. Que também vai pra doação. Esse é um shortinho de sitinho. Nossa. Esse aqui é um de sitinho. Que eu nem sei onde... Ah, é da Zara também, ó. Eu vou guardar. Vou lavar. Pra ver se... Eu resgato algum short. Que daí eu não preciso comprar. Não é mesmo? E que vai tudo... Essa aqui é o quê? Essa aqui é uma... Ah, isso aqui é uma blusa que eu nem usei. Quando ela chegou. Ela era tão colorida. Olha isso. Não sei por que que eu comprei, né? Aqueles impulsos. Surtos criativos. Ó. Isso aqui. Doação. Esse aqui. Doação. Isso aqui. Eu vou botar pra lavar. Esse shortinho. E essas basiquinhas. E essa bolsinha. Vou deixar. Do ladinho pra ver. Tem mais um saco aqui. De coisas que eu não me conectava. Por isso que é bom. Pra quem gosta de fazer. Quer fazer doação. E tem medo de se arrepender da roupa que doar. Essa estratégia é muito boa. Assim. Tirar as roupas. Deixar num saco por meses. Tipo. Uns seis meses. Aí depois você vai lá. Porque às vezes é impulso, né? Ah, não gosto. Não quero. Mas depois se conecta de novo. Aí pega de novo. Pega o saco. E vê o que faz sentido. Então, aqueles blazers que na época diziam. Ai, não me conecto mais. Realmente não me conecto. Eu tô num estilo realmente mais minimalista. Pra esse verão eu quero shortinho. Blusinha básica. Uma bolsinha básica. Enfim. Quero bem basiquinha. Assim. Então, como esses shorts são neutros. Assim. Esse não, né? Mas com uma blusinha branca fica neutro. E é bem o que eu vou viver agora. Exploradora. Pode ser que eu me conecte, ó. É bem basiquinho. Bem minimalista. Com uma regatinha branca. Eu acho que eu consigo usar esse short de novo. Então, vou lavar pra ver. E aí, né? Mas é bem pouquinha coisa. E aí, minha gente. Ai, isso aqui tá muito doido. Vou abrir assim. Precisa novinho, amor. A Carol nesse dia se perguntou. Mãe, aquele teu casaco roxo. Falei, ah, tá pra doação. Ela assim. Porque só ele já ocupa o espaço todo da tua mala, né? Bom, aqui tem uma calça jeans. Que é da Calvin Klein. Ela é bem bonita, assim. Mas eu não me identifico. Porque eu acho ela muito baixa. Eu gosto de calça jeans. Com a cintura bem alta, sabe? Mas ela tá bem novinha, assim. Usei muito pouco ela. Ó. Ela é número 36. E ela vai pra doação. Vai continuar pra doação. Esse casaco da Zara. Nossa, esse casaco é muito lindo. Usei muito ele. Bem quentinho. Mas eu também não me conecto mais com a cor. Mas foi bem usado. Ele também vai pra doação. Esse aqui é um blazer da Hering. Eu comprei... Sei lá quando. Mas eu comprei em São Paulo, me lembro. Ele é tipo oversized. Olha só como ele tá amassado. Tá dobrado aqui, de qualquer jeito. Ele é... Um tecido bem bom, assim. Tem ombreira. Minha fase de blazer, né? Ele vai pra doação também. Essa calça aqui é uma calça da Duda Lina. Que eu tive que fazer pence. A mulher não fez muito bem. Olha isso. E... Enfim. Ela também vai pra doação. É uma calça de cintura média. Vai. Isso aqui... Ah, essa aqui é uma blusinha básica. Também da C&A. Gente, parece que passou um... Eu acho que... Se bem que ela é muito... A gola dela é bem... Bem... Mas ela é básica. Eu acho que eu posso... Não, não vai não usar. Porque é muito fechado aqui. Isso aqui é um blazer também. Que eu comprei, eu acho que na Rene. Só que ele é com manguinha até aqui, sabe? Usei bastante também. Vai pra doação. É... O que mais que eu tenho aqui? Uma calça... De moletom bem... Tipo... Cyroel assim. Vai pra doação. Essa camisa aqui. Esse top eu acho legal. Mas ele vai pra doação. Ele com meus peitos agora deve ficar bonito. Só que ele tem uma cor que eu não queria muito... Não tô me conectando mais. Gente, quanta coisa. Essa aqui... Ela entra nesse básico que eu escolho usar agora. Mas... Não sei. Acho que a cor desbotada... Não. Vai pra doação. Esse vestido foi quando eu tava tentando entrar nessa vibe mais sensual. Essa pegada do arquétipo do amante. Eu comprei esse vestido na Zara. Eu usei ele uma vez só. Eu acho que eu saí com o meu marido. Mas eu acho que eu vou dar um voto de confiança nele. Pra quando a gente sair à noite. Ele tem bem essa pegada explorador, né? Zebra. Só que ele é elegante, né? Porque ele tem uma rachinha na frente. Esse aqui eu vou deixar ele em stand by pra ver. Se eu não usar, eu dou. Essa aqui eu não gosto. Porque ela é uma listra lateral. E aí me deixa maior do lado. Eu entendi que sobre lista, eu gosto de lista vertical. Então essa aqui também vai pra doação. Uma basiquinha que eu comprei na Zara. E por último, e não menos importante. Ah, tem duas coisas aqui. Tem esse top aqui. Esse cropped. Que eu acho que eu gosto. Que ele tá na minha paleta. E esse aqui, eu acho que eu ainda gosto. Com os peitos, não botei ele ainda. Eu acho que esse cropped, ele vai ficar. Esse aqui eu vou provar. Mas eu acho que ele é largo, né? Não sei. Não sei se eu vou... Bom, vou deixar aqui dois cropped. Que daí eu não preciso comprar nada de verão. Se alguma dessas peças aqui, pelo menos umas seis peças der certo. O cropped e uns dois shorts. Eu não vou comprar absolutamente nada pra esse verão. E vou continuar com as roupas aí que eu já tenho. Marido vai fazer um... É um suco ou vida? É uma vitamina, um suco, né? Não tem leite. Aproveitar essas frutinhas que estavam congeladas na geladeira. E se despedir do liquidificador, né? Que daqui a pouco, de certo, ele vai também. Gente do céu. É coisa, tá? Separamos as cobertas pra doação. Essa aqui é das crianças. Olha só. É bem quentinha. E aí a gente vai doar tudo. Coberta, roupa, os lençol. Isso aqui é do quarto das crianças. E essa aqui é aquelas... As minhas, né? Que eu não vou mais usar. Aí depois a gente vai liberar as nossas cobertas ali. Edredom, tudo. Função. A vitamina que o maridinho fez ficou pronta. E tá uma delícia. E eu, minha gente, vou encerrar esse vlog por aqui. Porque... Ah, o escritório. Novo escritório do marido virou uma cadeira. É... Vou finalizar esse vlog por aqui, senão vai ficar muito longo. Tô cansada que eu tô lá na função do quarto das crianças. Tirando as coisas que elas deixaram lá pra doar. E papel, coisa de criança, apontador quebrado. Essas coisas eradas. Mas aí eu vou começar no outro vlog. Mostrar como é que tá a organização e a bagunça por lá. Ai, gente. Se vocês estão curtindo, se vocês gostam de vídeos assim onde eu compartilho um pouco a rotina aqui, o dia a dia, as coisas tudo. Vocês cliquem em gostei. Que é uma forma de eu saber. E aí eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Ai, não reparem a realidade, as olheiras tudo. Os cabelos revirados, pijão. É o que temos nos últimos tempos. A gente vai ver se pega um cineminha ainda. Hoje é noite que a gente quer ir ver Coringa. Mas eu não vi o outro Coringa. Então talvez hoje é tarde a gente veja Coringa. Hoje é quarta-feira, tá? Só pra atualizar vocês o dia da semana. Então, é isso. A gente ainda vai curtindo as coisas enquanto tá nesse movimento de mudança. Certo? Então a gente se vê em breve, se Deus quiser, nos próximos vídeos.